A criança mais mimada que você vai ver hoje. Essa garotinha queria comer doces e não parava de gritar, incomodando todo mundo que está dentro dessa lanchonete. A mãe fica quietinha, sem falar nada. No vídeo dá pra ver que a lanchonete tem mais pessoas, que também se sentiram incomodados com os gritos da garota. Até que um homem que trabalha na lanchonete chega e fala algumas palavras para ela. Ninguém não dá uma dica o que você quer! Clique sua boca! Esse é um restaurante! Essas pessoas estão tentando comer sua lanchonete! Clique! E só dessa forma a menina conseguiu se acalmar e não gritar mais. O cara sai da lanchonete e mesmo assim ele continua falando palavras para a garotinha. Clique! Não quer ouvir sua boca antes de comer dinner! E mesmo assim a mãe não deu nenhuma palavra. Você acha certo isso?